Na próxima segunda-feira nós vamos fechar o Eco Parque. Por quê? Porque estamos passando por um processo de obras importantes. Vamos melhorar bastante o Eco Parque e entregar para a sociedade de abencoense. Estamos preparando também a iluminação natalina junto com o CDL. A cidade vai ficar linda. Nós vamos abrir aí o mês do Natal no finalzinho de novembro. Tem muita coisa boa vindo pela frente.